Lá nasceu, foi uma estrela Que cata brilhar, linda mar, boa é o areia Que cata molhar, espaió nesse mundo fora Sova de mar, teve vapor, cheio de amor Te morna, tem coladeira, teve sal, cheio de amor Tem batu, tem funaná Que cata brilhar, teve sal, cheio de amor Te morna, tem coladeira Te morna, tem coladeira Te morna, tem batu, tem funaná Oitante soldat Soldat, soldat Oitante soldat Soldat sem fim Oitante soldat Soldat, soldat Soldat sem fim Oitante soldat Soldat sem fim Soldat sem fim Soldat sem fim Oitante soldat Soldat sem fim Oitante soldat Soldat sem fim O que é isso? É isso aí O que é isso? O que é isso? Obrigado O que é isso? 15 dias Eu amo muito 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 Oi Tim Tudo bem? O que é isso? Eu fiz o hidrofim e hidrofim para o grupo elétrogênio Ok, na sala de máquina então Gente Aí eu remerso Ele está todo o tempo Então é chido Alguém Oi Amélie Oi Essa vai? Isso é maravilhoso Essa breve matina Mãe Uma top 10 Uma nova matina Ébile 8h30 Você é o que é o carro do carro Exacto Não é mais é uma boa Eu sou o carro da carro E é o cara Então, nós vamos, em previsão, de alunir o motor tri-bord, vamos pegar os níveis de hidráulho, d'eau, antes de alunir. Tudo vai bem. Tudo vai bem. E porque vamos alunir o motor tri-bord? Porque vamos rechargar as baterias, então o nível baixa bastante. Então, vamos fazer o motor para produzir de energia e para rechargar as baterias. Para ter de energia a bordo, os panos a solar, não suficiam? Os panos a solar não suficiam. Hoje, ele faz rir, não dá pra pensar. Que tristeza. Mas, se a gente alunir o motor, significa que a gente faz muita voile. Então, é legal. É verdade, exatamente. Vou pegar um pequeno chifre. Vou pegar o mínimo de energia e a parte do que tropeza. Tá, é legal. Então, é legal. É legal. Ok, então, é legal. Ela tem mais uma boa parte. É legal. Então, é legal. É legal. É legal. Ele gosta muito muito. Ele gosta muito queu. É legal. Então, vamos terminar com o nível de água propriedade. E as rondes de máquina, elas se fazem a que frequência? As rondes de máquina, elas se fazem a cada vez que a gente aluna o motor. Antes de aluna o motor, a gente faz o nível. Ok. A우, éco. Ok. Ato tanto. A grande barney. 23, 24, 25, 25, 26, 27, 27, 28, 28, 28, 29... 30, 30, 30, 30, 30... Bonjour, Anne. Bonjour, Thibaut. Ça va ? Oui. Tu fais quoi, là ? Tu prends un cours de perspective avec Marc. De perspective ? Je n'ai jamais réussi de ma vie entière à faire un dessin en perspective. Donc, là, je prends un cours de perspective. Olha, uma perspectiva interessante. Eu já fiz isso, eu te mostro. Olha. E aí, eu tenho que construir uma pirâmide. Então, se você quiser, em algumas minhas, você pode voltar para ver a pirâmide. Ok. Muito bem. Obrigada, Anne. Bom curso. Obrigada. Olá, Camille. Olá. O que você faz? Eu vou colocar o fio que vamos comer esse dia. O fio, bebeu sorriso? O fio perroquete. É provavelmente o fio perroquete é lia à essa mâchoira étonnante. Mas perroquete também porque pode ser de multiple cores. Ok. Obrigada, Camille. Olá. Olá, Céline. Olá. 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 Ok. Eu não vou colocar o resíto a Olá. Então, você vai usar a super máquina de lavagem! Scrubba! Além disso, você faz o lobby, incrível! Boa leção, então? Obrigado! Oi, Carlinha, capitã! Oi, Thibaut, montanteur! Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem, eu me réveio. Ok. Então, vamos fazer o que, então? Oh, bem, nós vamos fazer o que? Nós vamos fazer o que? Não, nós vamos empanar. Vamos fazer o que? Vamos mudar a mura por o vento. Arreta. Arreta. Par oposição ao... Viremão de bord. Viremão de bord, que consiste a mudar a mura por o vento. Certo. Ok, bem. E, então, o empanagem, é melhor explicação que na primeira parte? Ah, pois, pois, foi. Pois, pois, foi. Pois, pois, foi. Pois, pois, nós começamos, não está? E agora, nós progressamos. Então, o empanagem, vai ser simples. Pois, pois, já estamos preparados. 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 Porque não podemos empanar com esses voiles? Porque, pois, a configuração não permite apenas de passar de um lado para o outro, sem passar por um afalagem intermédio. Então, nós estamos apenas nos três GV. Nizén, Grand Voile, Artimont. E, então, o empanagem consiste em buscar o vento, а depois, de arr hacks eira-tea-traer a Faz kerna. pois, ao empanagem abaixo impanagem antes daскую passed toda a primeira parte montagem. Se encontrara-te-traer lanинеедira-teura, artímon, azoa-tea-traer hoje. É isto, pode até mesmo, sobre a vinhada com a charge운 engильdo, a faz a upachapi, e a dizia com a carreira. e terminamos com o artimão e aí vamos ter todo o nosso pequeno barbord Amur e agora vamos enviar o Grand Yankee e vamos se contentar provavelmente de isso para o momento cada dia que só vai a pena e vamos partir para o outro Amur em regulando o bateu para o grande larga em procurando o melhor que a promiss Car, vitesse, confort, plaisir confort, plaisir e em naviguando sempre com o sorriso e sens e finesse e se estamos muito feliz talvez este novo barbord nos conduiremos para a Martimique e porquê a escolha agora a quase 18 degrés quase 18 degrés porque são as recomendações do routeur o routeur é o nosso anjo-guardian desde uma semana temos feito isso mas nós vamos lá então agora vamos tentar fazer isso então vamos seguir o guide do routeur o guide do routeur para a Martimique 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 para o marco para o marco para a Martimique para o marco para o marco para a Martimique para o marco para o marco para o marco para o marco coca e 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 Foi no começo da video, onde você me diz o que você fazia. Não é bom de mentir. Então, o que você faz? Eu vejo o luz do sol. O que acontece aqui. É muito bom. Então, onde é isso? Eu acho lá. Eu não tenho certeza. Lá? Eu não tenho certeza. Como assim você está tranquila? Não é verdadeiramente. Eu não tenho certeza. É mesmo. Então, você não tem a ver. Sim. 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 Você está tranquilo. Sim. 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 Eu não tenho muito tempo no bairro, isso é africano. Sim, porque lá você veio tomar uma dourada, uma dourada à Londres familiar. A Haiti dourada. Então, temos a raia propria. Então, temos a raia propria, a raia, a sessão, e tudo vai bem. A cabine, nós estamos tentando melhorar o conforto da cabine, e eu acho que estamos chegando. Ok. Nós estamos procurando ao rinçagem à água doce, mas Simon s'est desfilei. Ele definitivamente partiu. Eu gosto muito de ficar em uma forma de robinço. Ok. Eu gostei. Obrigado, pequena família. De nada, com alegria. E até a próxima dourada, em 4 ou 5 dias. Isso funciona. Isso funciona. E aí, pequena família. Aurore. 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 Simão, ele está cachando. Aurore. 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 Não é muito especial. Aurore. 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 Ok, e bem, bom de ver lá. Obrigado. Obrigado. Oi, Gaetan. Oi. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. O que você faz lá? Um pequeno massage? Você faz muito festa. É a festa do sleep lá. Ei, o que você faz? É um pequeno massage. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Ah, sim, sim, sim. Não é um pequeno como você, mas... Eu tenho o horizonte um pouco, mas... Mas é um pequeno. Oi, Gaetan. Oi, Gaetan. Oi, bom, 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 bom. Bom, 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 bom. Então, hoje, nós apresentamos as medidas que o Rara Ravis oferece à Ifremer, para a ciência. Exatamente. Então, o que há todo um protocolo que tem em place? Para a Ifremer, como você pode ver aqui, o faz de l'échantillonnagem de Audemer. Isso significa que todos os dias, desde que estamos partidos do Cap Verde, temos uma pequena fiole de Audemer, e, em fim de contas, a uma hora certa, então, a chamada em T.U., em T.U., em T.U., que a genteylê, e, em T.U. e, em F.U., a gente, a terremoto, e, para a temperamento, para a verão por dentro das armadas, ou, a getada, A verão, que fazemos, vamosher trazer um pouco de água só de esmérico. Vamos, as feira, na pequena fiole na pequena fiole e então, vamos fazer isso tudo bem enlevar os infurtos porque isso foi mal lavado por os cientificos, quer dizer... tem que ir ou não? não, não, não... e depois, vamos abrir, e tem que fazer 2 ou 3 vezes o passage e então, como eu disse, a 10h30 precisamente, tem que irá ampliar, mas lá, e então, a 10h29 e 30s, começamos o ampli, para terminar a 10h30 o colega da passereira, ele nota a posição depois, uma vez que é ampli, nós colocamos um um pequeno, um pequeno e o clipe dentro então, para isso, é o bítonio, certo? sim, o bítonio, e depois, depois, vamos lá-haut, usamos um pouco de luz, porque nós economizamos de luz e nós nos metemos aqui, lá, sur o pás de vis é para não ter um depósito para não ter ainda para não ter impuridade e depois, depois, nós temos de grandes caixas à l'avant e nós arranjamos todos os nossos tios e então, vamos lá e a température e salinidade todo ao longo da transat agora, vamos lá, agora, vamos lá, simão, porque eu tenho um gulho, simão, você pode fazer um pequeno? ok simão, você está bem, você está bem? então, você faz isso? você faz isso? simão? na transatlântica? simão você faz como? como assim como assim? ah, sim ah, sim d'accord é como assim que você faz você faz pipí dentro, é assim é salido, é parecido é chão bom, para a temperatura, se vai ficar comenta no? um, we case comenta vamos lá, vamos no multidão nos pôneurs e bem vindo à l'AJD e depois, ees sua supervisão, não? eu sou de um agente é mais com a nos comunicado ele tem muito trabalho é assim, é bom bolo, para começar nas marinas sim, eu sou assez pati que fazer pipí na minha casa todos os matins às 10h30, seuor, etc. Ah bem, sim, ele é um professor de aula consciente. Nós, não é muito bem, não se pode fazer pipí, simon faz tudo bem, a certeza. Simo, ele está bom, sim. Sim, ele está legal, mas melhor. Simão, você faz outra coisa? Sim, sim, eu trabalho com os pontos. Então, sim, temos em leaked, vídeo deOneP. Vamos lançar um pequeno reportagem. Ok, está lá. Olá, Guenolé. Então, hoje, nós nos perguntamos sobre a construção de um pão. É isso aí. Não é um pão. Ah, não é um pão. Não é um pão. Porque há uma montaña. E a outra montaña. Então, não é? Então, vamos ver de outro lado. Aqui, são vertiginos. Excessivos e vertiginos. E tudo em pavê. Nós guardamos o aspecto tradicional. E então, como isso aconteceu? Como você fez? Expliquei-me. Há uma demanda, então nós fabricamos a oferta. Ok, tudo simplesmente. É um pouco como uma piscina que você faz. Uma veranda. É como uma veranda, finalmente. Depois, a finalização, não está terminada. Vamos colocar um pouco de bêton entre os pavés. Ok, e um pão? Sim, isso seria muito bom para o estanchamento. Não é um pão, mais tudo isso seria muito bom. Deus, eu todo esse trabalho Instagram. Eu lembro. Obrigada por sua expertise! Bom, beleza. Bom, eu faço um tour, então não é um pão leves. Não é um pão leves. Não é um pão leves. Um pão lath. Um pão plat. Mas eu um projeto de ensinar meu trabalho. Eu vou poder colocar ele em levis, mas não é seguro. Ah, sim, seria interessante, é verdade. Eu penso colocar dois grandes viandes, de par e d'autres, com um capes de acíero, e montar tudo assim. E toda a montagem em-dessous. Sim, tudo, tudo. Vamos não se fazer a fazer um trou de dents e tudo isso. Bom, vamos ver a esse momento. Ou seja, talvez em uma ou duas semanas. Obrigado, Guénopon. Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado. Muito bem, muito bom reportagem. Obrigado, obrigado. Para o Levis, foi muito ambitioso. Agora, tem uma ou duas semanas, então, é terminado o Levis? Nós temos um problema sobre o Levis. Finalmente, a montagem era mais mais resistente do que o pensamento. Eu pensava que não era tão resistente. Então, você está dirigindo para que disciplina? Agora, eu estou mudando. Agora, eu estou mudando. Eu estou com o Pantalon. O Pantalon. Sur o Pantalon? Ok, muito bem. Bom, isso deveria funcionar. Normalmente, isso deveria funcionar. Eu vou fazer tudo por aí. Vamos irá visitar isso. Uma ou duas semanas, eu vou levar a resposta. Ok, muito bem. Obrigado, Sr. Pontalona. Obrigado, um prazer. E ao ver a todos. Olá. Olá, Thierry. Olá, Thibaut. Olá, 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 olá. Isso são as coordenadas horizontais. Eu estou fazendo um curso de astronomia com Charlie, com um grupo de pessoas. Ele está explicando coisas assim difíceis. Então, é um pouco delicado de te responder sobre isso. Ok, obrigado. Obrigado. Olá, Henri. Eu sou muito feliz de ter esse aparel em mãos. O que é o que? Eu sempre percebi que... É um verdadeiro navegador que serve de Sextant. Então, você aprende a servir de Sextant. Você aprende a servir de Sextant, mas não é claro. Não é claro. Não é claro. Não é claro. Eu não posso sempre ter a chance de começar. Absolutamente. Não é claro. Não é claro. Não é claro. Não é claro. É claro. Não 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 é claro. Então, o primeiro. A terceiro, o primeiro. A terceiro, o primeiro. O primeiro. O primeiro. Mas no passageiros, me fazia muito feliz まu. Você é o rosto do bateio você? Não o rosto de mafioso... Não o rosto forte, o rosto interessante. A vitalidade, sim. Obrigado, Léo. Eu te aplico. Oi, Leonel. Oi, Neil. O que é? Eu faço a roupa? E o que é? Eu faço a p冒? A léto. A léto. Eu estou com um abutô. Olá Marc! Olá! Eu estou surpreendido! Simão, você vem daqui de 2 segundos? Você faz o que lá? Eu estou a preparar um mixeiro que não funciona. Então, eu vou tentar ver o problema do clipe. Então, eu vou tentar ter um condensador. Mas eu não tenho certeza. Então, o que eu vou fazer, eu vou desmontar o cartel que está no topo para ver se os germans estão em bom estado ou não. Ok. E você vai ver um pouco o que está aqui. Porque você está tudo fechado? Ah não, eu não tenho nada fechado. Eu sou o repareiro. Você repareiro. Eu sou o repareiro. Eu sou o repareiro. Eu sou o repareiro. Eu sou uma atividade como uma outra. Não, isso funciona. E boa reparação. Olá, DJ Custod. Você mixe? Um, dois mixeiro. Um 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 dois mixeiro. Mas mãe desimor sed Saint. Eu não vou nos ir à perfeitação do trabalho. Não tem de mostrar um deakan paraPerf opportunity para plants. Uma mixeiro. Um dois mixeiro剪ira? Um dia郎... Um dois mixeiro. Um dois mixeiros todos em uma língICK. Um vai Viva o Levex! Oi Marc! Oi! Você ainda está sabendo o ônibus? Eu sempre estou na parte do sabotagem. É muito profissional. Oi Marc! Oi! Oi! Tudo bem? Sim, tudo bem. Você está fazendo o que? Eu estou fazendo o ônibus, como você pode perceber. Eu vejo isso. Com o ônibus. 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 E por que você faz isso hoje? Eu faço isso hoje porque é o meu turno. É o turno da minha equipe. Ok. Como é definir? Eu faço parte do ônibus. O ônibus. Como é a equipe? É a equipe? É a equipe? É a equipe E, em todos. É a equipe E. É a equipe E. É porque há 7 equipe e uma por dia. Que têm letras para ser reparadas. E, em mais de letras, por exemplo, um surnom. É a equipe E. 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 E Solen também! E Solen também! E nós estamos empruntando os povos! E este noite, você vai comer? Você se lavou as mãos ao menos? Sim, mas claro! É isso aí! É um tomate! É uma violência! Bom trabalho! Obrigado! Oi Maude! Tudo bem? Que você faz de bom? Então, eu estou empruntando a vaselha. Como funciona a vaselha? Eu vou te mostrar. A l'aide de esta pompe. Reliado a esse fio. Eu vou te mostrar. Eu vou te mostrar. Olha! E aí, nós estamos empruntando a mer. Ok. Não há mais nada. Exatamente. Olha! A luz, né? Vamos... Vamos! Esa é o mesmo! Esa é o mesmo! Olha! Vamos! não é a feché e roue a gente a ver comod com a gente 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 Cristina, Dom e Mika Mika, qui font partie de l'équipe de l'équipe des food bassa Fp nega Alors qu'est-ce que vous faites là? Pizza Ah de la pizza, vous ne faites pas du pain? Non, pas aussi C'est très intéressant Les bonnes pizzas De nous autres De nous autres, ça s'appelle comme ça notre boutique Chez nous autres C'est quoi la recette de la pâte à pizza? Alors, tu mélanges de la farine un petit peu d'huile d'olive un petit peu de levure de boulanger dans de l'eau tiède et dans ton eau tiède tu mets à fond du gros sel Mais sans que ce soit trop chaud Si c'est trop chaud, tu tues la levure Donc voilà Et tu mélanges ce que tu mélanges à ta farine Et tu pétris Super! Voilà! Merci les vosotes! Et ça te fait des pains le boule comme ça à monter Super! Voilà! Vous êtes les pros de la boule alors? Oui c'est cela On ne perd pas On ne perd pas la boule Merci! A tout à l'heure Tu fais quoi? J'apprends à barrer Et alors on fait comment pour barrer? Et bien on se concentre C'est à dire que quand il y a quelqu'un à côté comme par exemple toi et bien je perds Tous tes moyens Je perds tous mes moyens Et puis j'essaie de m'aligner sur des éléments naturels comme l'a indiqué Charlette sauf qu'il n'y a pas de nuages aujourd'hui Et pour te repérer par rapport au compas tu fais comment pour... C'est quoi la formule de Charlette? Je dois être au compas 210 et je vais dans le sens inverse des élus du monde Je crois que c'est ça Je ne suis pas sûre Parce que les chefs les chiffres grandissent Vers la droite Et voilà Je suis dépossédée de mes moyens Tibo arrête Salut Pib Bonjour Tibo Ca va? Ca va et toi? Alors bientôt 30 ans là? Bientôt 30 ans On te le dire Mais donc Ca arrive vite Ca arrive vite Mais c'est bien Là je veille 28 Tu veille? Tu fais ton quart quoi? Ouais effectivement Et on fait quoi en quart du coup? Qu'est-ce qu'on fait en quart? Ouais Et bien on surveille le barreur Lorsqu'il barre mal Je peux revenir Là il barre bien Voilà Mais c'est parce que je viens de lui donner la barre C'est pour ça qu'il donne une vision quoi C'est une veille visuelle et auditive permanente Et consciencieuse Conscientieuse Conscientieuse Surtout Et ça c'est quoi ça du coup? Et ça c'est le journal de bord qu'on va remplir chaque heure Avec le cap combat Le cap que suit le barreur La roue de fond Ce qu'on fait vraiment sur le fond de la terre La vitesse fond Notre position La pression atmosphérique La force à la direction vivante L'état de la mer Et par ce parcours nous propulse D'accord Et c'est organisé comment les quarts? Les quarts sont organisés Tel que celui On est sur du 4x3 4 quarts de 3 heures Ok Et du coup toutes les 3 heures on se relève On est entre 2 et 6 par quart Entre 2 et 6 par quart Sachant qu'il y a 2 équipiers Et puis le reste c'est les branlots de stagiaires En effet D'accord Certains sont plus assidus que d'autres Ok Et la route on vérifie comment? Qu'on la suit bien? Et bien Vas-y zoom Vas-y Avec la molette De la souris Là on voit qu'on fait du plein ouest Et là on regarde s'il n'y a pas de bateaux qui vont nous arriver sur la rue Il y a des bateaux qui vont nous arriver sur la rue Et sur les bateaux qui vont nous arriver sur la rue Et on leur fonce le dent En l'occurrence il y a personne Ok Et donc pourquoi il y a une différence entre la route fond là? On voit 268 Le cap compas Pierre 295 295 De multiples facteurs Donc le facteur cheval En premier lieu Besancenot En second lieu Tu sais ça Pauline ou pas? On te l'a expliqué? Ouais mais je m'en souviens plus Je me fais un petit rappel Non c'est 3 facteurs Déclinaison Déviation Et dérive Et 3D Et il y a une année qui se lève Ah bah voilà 3D Parfait je vais retenir comme ça La déviation c'est celle qui est inhérente au compas Qui est un compas magnétique Donc qui donne le nord magnétique Et euh Et ce compas il est perturbé par tous les éléments métalliques et ferreux Qu'il y a autour Qu'il y a sur le bateau Donc on a un bateau en métal d'autant plus perturbé Donc normalement on a une courbe de déviation du compas À bord des navires on peut recaler ça On peut recaler ça Bah là on l'a pas Parce qu'on est pas très sérieux Ensuite la déclinaison elle est due au fait Que les lignes de champ magnétique Sur la terre Ne sont pas exactement dirigées du nord au sud Là on les voit d'ailleurs Elles varient constamment En fonction de l'endroit où on se trouve Donc ici on a 14 degrés ouest Avec une variation annuelle de 7 minutes à l'est Parce que ça change aussi ça évolue En fonction du temps Ouais Et du coup voilà Donc ça c'est à prendre en compte aussi Donc entre ces deux là On arrive à avoir Le nord magnétique et le nord vrai Donc ça c'est la variation La variation c'est donc déclinaison et déviation Et puis ensuite la dérive Et puis au fait qu'on a vu qu'on est propulsé par les voiles On peut pas aller tout droit quoi On avance toujours un peu en grave Donc pendant que le bateau suit le cap Cap compa comme ça Et bah en fait on avance comme ça tu vois Ouais Ok Cool Et dernière chose On fait un truc aussi pendant le quart On suit la route sur Sur l'AIS Quand il y a une route Et puis on reporte quand même sur la carte quoi Ouais exactement Mais ça c'est vraiment Parce que ça fait plaisir aux gens en fait Ouais ouais Mais le plus important en cas C'est de regarder le lever se lever Le soleil se lever Le lever il se lever Le lever il se lever Ok Merci Pim Je pense que Charlène sera fière de toi Sans soucis Comme la plage Joyeux anniversaire Joyeux anniversaire e vai sois e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e 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 tudo isso para dizer que eu acho que é o primeiro aniversário de minha vida que eu passe em me dizer que eu tenho 25 anos e eu sou fiel de mim. Eu sou muito feliz de participar da aventura com vocês, porque nós estamos juntos. Nós estamos juntos. E tudo o que nós fazemos juntos. E cada um de vocês colocou sua pequena ideia em meu cérebro e espero que eu vou continuar a crescer depois dessa aventura com todas essas pequenas ideias de cada uma das personagens que eu frequentei. Obrigado. Você vai fazer o que, Soled? E bem, lá, ele é 5h e então ele nos faz um komiku, mas eu não sei exatamente o que ela nos propõe. Ela faz isso com Marco. E aí? 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 dentro de uma tranche de água entre a surface e 2000 metros de profondeur. Com essas dados, a particularidade é que é uma viva deriva, então ela vai deriver e também trouxe esses grandes correntes océanais do fundo, e então ela vai nos indicar também a força e a velocidade. Vamos sair do flirteiro e l'armer verticalmente, até em cima. Vérifiez visuellement qu'il a bien survécu ao voyage e que o scotch tient toujours bien les mains. Veio também para que o flirteiro, em particular, a cabeça e a antena, não dê o algo que poderia l'endommagir. Enfim! Enfim! Lua é o reforçamento, agora que está em cima do flirteiro. A tecnologia do flirteiro, a transformação do flirteiro. A flirteiro que está no flirteiro. A flirteiro de flirteiro. Nós estamos parados. Nós não estamos parados, não. Nós precisamos de três personagens na DRIS, porque é difícil, a DRIS. Depois, nós precisamos de uma pessoa no palão de arcagem, uma pessoa à cota-cota e uma pessoa à cota-cota. Ok. Vamos lá. Olá, Ana. Olá, Goufi. Olá, Dominique. Eu faço um passeio. Eu faço um passeio. Eu faço um passeio. Um passeio. Um passeio. Um passeio. Vamos fazer um passeio. Nós estamos comendo a voile de pésir. Um passeio. Um passeio. Olá, você será? Você vai nos появятся estratégias de nosso diario novamente por aqui? Tenêm tantas vezes por dia, se tudo acontece bem, que isso se passa. Puntaigas que são Ermissas. Um serviço bastante especial. Então, as aulas, nós fazemos o que temos a fazer, claro. Normalmente, isso é sobre as leas das leas. E depois, quando a usá-se, nós não nos péssos, não nos péssos, mas na poubelle. Dout a boa amizade da jornada no couloir das leas. Depois, nós temos a chance de ter uma pequena péssita. Então, quando nós fizemos, nós nos encontramos com uma pequena péssita. Uma para amener a água na cubete, e a outra para evacuar em directo na água. E a pompe, 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 e a pompe. Jusqu'à que isso seja... Excelente! Então, depois de fazer o caca, nós fazemos o esporte. É genial! Nós estamos todo o tempo fazendo o bisco. Super! Muito obrigada, Clare! Obrigada, eu vou te acompanhar, e aí eu vou ir. Ok! Olá! Olá, William! Olá, Timo! Tudo bem? E você? O que você faz? Eu me resta um pouco, para fazer o horizonte. Uma pequena siesta. Uma pequena siesta em frente ao horizonte. Bem, você está bem. Você faz muito isso, na verdade. É verdade. Bem, obrigado! Boa noite! Obrigado! Boa noite! Boa noite! Olá, Timo! Olá! Como você está? Boa noite! Muito bem! Muito bem! Estamos chegando ao boas de curso? Sim! Sim! Está verdade. de abrir seu chakras e o que você faz então? Yoga... Eu me masso meu corpo integrama todos os dias em me tentando de liberar as energias e de ser muito mais sensível aos emanations da terra, da mer dos océanos, dos elementos dos nuvens, dos oiseus dos homens que nos entouram do vento do vento eu sinto um elemento do vento do vento me pollue Polet te pollue Polet me pollue e graça ao yoga tantric eu posso me concentrar nas energias internas e assim rester em todas circunstances espirituamente relaxado C'est parfait Merci Thibaut Salut Rita Salut Thibaut Comment ça va ? Ça va bien, là on vient de croiser on est en train de croiser un petit voyeur Ah ouais ? Et puis on va se revoir au Grenadine peut-être C'est génial ça, au milieu de l'Atlantique quoi Inch'Allah Oui, bien sûr Et peut-être on va voir un coup ensemble on va se jeter des bières Qui sait ? L'avenir nous le dira Et l'alcool est interdit sur la rare Allez, salut Rita, merci Bonjour Vous êtes membre de l'équipage ? Oui tout à fait Je suis membre S'il vous plait Notre soirée passée Sortez du bateau Vous faites quoi là alors ? Merci de... Vous faites quoi là alors ? Oui bah du coup je célèbre l'anniversaire du capitaine Le non anniversaire du capitaine Non, l'anniversaire du capitaine L'anniversaire ? Oui Le vrai ? Bah oui Et bah bon anniversaire capitaine Et bah bon anniversaire Ça va au school de loin Merci Joyeux anniversaire Joyeuse anniversaire Oui Se inscreva no canal. 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 E aí? 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 E aí?